Galera, hoje nós vamos conhecer o headset da Fine Fine, o Ampli Game H6. Eu recebi o produto para análise para ter as minhas impressões e trazer para vocês o que eu achei desse headset incrível da Fine Fine. E sim, antes que você pergunte, o jeito correto de se pronunciar a marca é Fine Fine. Mas se você quiser chamar de Fee Fine também, tá tudo bem, a gente vai falar algumas vezes ao longo do vídeo também para ficar mais fácil. E bom, bora conhecer esse headset que eu já estou testando por alguns dias e eu tenho algumas impressões muito bacanas para trazer aqui para vocês. Já vou deixando o gostei nesse vídeo se possível e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito e bora para o vídeo. Capitão aqui! E bom pessoal, o Ampli Game H6 é um headset que tem um material muito robusto e também é extremamente confortável. As espumbas dele tem uma densidade muito boa e eu utilizei por várias horas e não me incomodou em nenhum momento. Para quem me acompanha sabe que eu utilizo os headsets junto do meu chapéu, a minha marca registrada aqui do canal. E para isso precisa ser um headset confortável e que tenha boa regulagem. E sim, o Ampli Game H6 cumpre com tudo isso. Funcionou muito bem em todos esses aspectos de durabilidade, resistência do produto e com relação, é claro, ao principal, o conforto. Que funciona muito bem e eles trazem uma qualidade muito boa aqui. O headset tem conexão USB e é basicamente plug and play. O que significa que você vai conectar no seu PC e pronto, você já vai poder utilizar ele da sua melhor forma possível. Sem precisar instalar nenhum programa, nem driver, nem coisa do tipo. É só colocar o headset na USB e pronto, já começar a utilizar. E vale lembrar que esse produto, ele é compatível com PC e os consoles Playstation 4 e Playstation 5 também são compatíveis. Mas somente essas plataformas, tá? Existem sim alguns modelos da Fine Fine que são compatíveis, por exemplo, com Xbox. E eu pretendo muito trazer mais conteúdo desse tipo aqui no canal. Então, já bora ir deixando bastante like nesse vídeo aí, pessoal, para fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. E possibilitar da gente trazer outros produtos aí também no canal, hein? Vai ser bem legal. E bom, gente, eu estava precisando de um headset para poder testar no PC e ter uma experiência boa. E, inclusive, me ajudar com as edições e tudo mais. E o Fine Fine Ampli Game H6 cumpre muito com isso. Ele entrega mais até do que o que ele promete. Então, na parte de gameplay, eu tive uma experiência muito bacana com esse headset. Eu testei, em principal, jogos de tiro, como a Alpha Test que está tendo agora do Delta Force Hawk Ops. E foi bem bacana a sensação espacial, direção dos tiros, dos passos, movimentos e tudo mais. Foi muito legal. E, é claro, ao queridinho aqui desse canal, o Grounded. Eu fui testar com esse headset também para ver se eu ia escutar todos os sons ambientes e ver como é que ia funcionar bem ali no game. E funcionou incrível demais. E eu estou viciado em jogar o Grounded no PC, utilizando o Ampli Game de tão boa que é a qualidade do headset. Quando se trata de som espacial, direção de sons e tudo mais, funciona muito bem e é muito bacana. É um dos melhores que eu já testei disparado. A qualidade sonora aqui está muito bacana. Está algo realmente impressionante. Principalmente se levar em conta o preço que você encontra esse headset no mercado. Inclusive, eu vou deixar na descrição o link do site oficial da Fine Fine para você dar uma olhada. E vale a pena dar uma pesquisada nesse produto na internet. Já adianto para vocês. E galera, eu estou aqui no Grounded, que é meu jogo favorito, para poder testar mais a fundo o áudio aqui do jogo no headset. Apesar de eu já ter feito uns testes em off também. E vocês vão estar ouvindo aí agora a minha voz diretamente do headset, tá? Então esse é o microfone do Ampli Game H6. Mais para frente do vídeo aí vocês vão ver outro teste também que eu fiz. E bora que bora fazer uma jogatina aqui no Grounded. Para eu sentir a experiência do som do jogo junto com vocês. Por mais que vocês não consigam ouvir da mesma qualidade do headset aqui, né? Como eu estou ouvindo. Eu vou passar minhas impressões aqui para vocês. E vocês vão estar ouvindo a minha voz do headset. Já dá para vocês terem uma ideia, né? E vocês opinarem aí qual áudio está melhor, né? A minha voz em si não é das melhores, mas dá para vocês testarem a qualidade do microfone, que é muito surpreendente, né? Eita, pega que já está vindo mosquito aqui. Deixa eu tentar pegar ele aqui com a nossa cimitarra de unhas. E está muito massa o som do jogo. O Grounded não é o melhor, melhor exemplo para esse tipo de teste. Mas ele tem toda uma questão de som. Som espacial também, como em jogos de tiro, né? E tudo mais. Tem essa questão aqui também, obviamente. Quase todo jogo do mercado hoje em dia explora bem, né? A parte de efeitos. Ó, essas formiguinhas vão fugir da gente. Então, o Grounded como é o jogo que eu conheço mais, eu posso opinar mais. Inclusive, eu vou fugir daqui agora. Eu vou fugir daqui agora, porque está tendo muita treta, meu Deus do céu. E eu já posso dizer para vocês que está muito boa a experiência, tá? Surreal aqui a qualidade dos graves, dos agulhos. Esse Fine Fine, né? O F-Fine aí, como vocês queiram chamar. Ele aplica muito bem aqui. No modo de jogo que eu estou utilizando, tá, gente? Que é o equalizador do meio. E eu também estou com o 7.1 ativado. Que vocês vão ver tudo certinho aí ao longo desse vídeo. Mas, é isso. Estou ouvindo o som dos ambientes de uma maneira muito nítida. Estou conseguindo ouvir aqui os sons secretos que o Grounded tem, né? Ele tem muito disso, ó. Todo momento tem som. Tem som dos bichos. Tem som de tudo acontecendo. Das músicas e tudo mais. E estou curtindo, viu? Como eu disse para vocês, eu já dei umas testadas aí, né? Já joguei bastante. Mas eu queria trazer essas impressões mais a fundo aqui também. Nessa gravação para vocês. E está surreal, pessoal. Realmente uma experiência de primeira. E eu queria trazer também para vocês verem a parte do microfone, né? Também como que está aí a questão de pegar os sons das teclas ou não. E já aproveitem para conhecer o Grounded, né? Você que não conhece o Grounded. Cola aí no canal que vocês vão ter todos os detalhes aí sobre o jogo. Inclusive achei um molarzinho aqui, ó. Nesse NG+. Que coisa insana. Que coisa absurda. Ele possui três modos de equalizador que já são bem intuitivos. O do meio é totalmente dedicado a games. Que tem o símbolozinho ali. E tem os outros dois que são mais dedicados a filmes e séries, né? Assistir vídeos no geral. E o outro dedicado mais a música, né? Então você tem esses três modos de equalizador já presetados. Nesse botãozinho que vem aí, né? No seu cabo do fone. Que eu achei muito bacana. Ele também tem um botão de ativação do 7.1. Para você ter uma sensação espacial ainda maior. Caso a sua máquina seja compatível com essa qualidade de áudio. Então isso daqui é incrível. A sensação espacial do 7.1 é insana. E eu deixo ela sempre ativada quando se trata de jogos. Tem também o botãozinho para você mutar e desmutar o microfone. E falando sobre o microfone. É uma das partes mais incríveis desse headset. O microfone dele é destacável. Ou seja, facilita no manuseio e tudo mais. Quando você quer deixar ele plugado ou não. E esse microfone é de uma qualidade altíssima. Eu diria até mais surpreendente do que a parte de áudio de ouvir. Você vai ficar mais surpreendido ainda com a parte do seu próprio áudio. Do seu microfone. Com esse microfone aqui de altíssima qualidade. Ele tem um cancelamento de ruído muito bacana. E ele faz uma captação da sua voz de uma forma muito limpa. E muito funcional. Além de ter essa questão que eu falei de ser destacável. Quando você não quer utilizar microfone. É só você tirar ele e pronto. Inclusive na caixa do Fine Fine Ampli Game H6. Além de vir ali o manual e tudo mais. Vem também essa bolsinha. Esse material aí que você pode utilizar. Para guardar isso daqui. Ou qualquer outra coisa que você queira. Que eu achei um luxo. Achei muito bacana vir isso na caixa do produto. E agora vamos a um teste da minha voz. Utilizando o Ampli Game H6. E depois a gente volta a utilizar o meu microfone mesmo padrão. Para vocês verem a qualidade. Sério. Em alguns momentos eu acho até melhor do que o microfone de mesa que eu utilizo atualmente. Me surpreendeu demais a qualidade do microfone desse headset. Então essa é a minha voz utilizando o microfone do Fifine Ampli Game Headset. Então essa é a minha voz utilizando o microfone de sempre. Que vocês já estão acostumados aqui no canal. E como vocês puderam ver a qualidade do microfone desse headset é insana. Basicamente é o melhor microfone de headset que eu já testei disparado. Na parte do headset em si. Para jogar eu não senti nenhuma perca de qualidade. E eu não fiquei decepcionado com nenhum aspecto. Os graves e os agudos funcionam muito bem nesse headset. Mesmo quando utilizado o volume muito alto. Ou é claro quando utilizado o volume ali naquele ponto ideal sabe. Bacana de jogar e bacana de se ouvir. Outros jogadores também. Eu achei a experiência realmente muito refinada. Muito boa. Incrível para jogos. Na parte de músicas. Eu acho que deixa um pouco a desejar com relação a alguns graves. E alguns momentos de agudo também. Eu tive que abaixar bastante o volume. Para deixar num ponto bacana ali. Que não ficasse me incomodando. E sim eu utilizei o equalizador dedicado a música. Digamos assim. Que é aquele que eu comentei com vocês. Eu senti que nele realmente funciona melhor para esse intuito. E na parte de filmes e séries. Eu assisti alguns trailers. Algumas coisas assim no YouTube. E eu utilizei o equalizador dedicado a isso também. E achei perfeito. Só mesmo com relação a músicas. Que eu acho que pode deixar a desejar em alguns aspectos. Mas pelo menos é um headset que já traz essa opção de equalizador. Voltado para isso. E já oferece um melhor suporte. Porque a maioria dos headsets que eu conheço. Inclusive o meu que eu utilizo atualmente. Ele não é nem um pouco bom para esse tipo de função. E não existe nenhum recurso praticamente que você possa fazer. Para melhorar a qualidade para a música. Esse tipo de coisa né. O Ampli Game não. O Ampli Game ele já vem pensado em tudo. E por mais que não seja a experiência ideal para músicas e tudo mais. É incrível também sabe. É uma qualidade muito boa. E talvez para o seu gosto. Para o seu agrado aí. Pode ser que vai ser a melhor opção também. Até mesmo nesse aspecto. Mesmo não sendo o principal destaque dele né. Que para mim ao meu ver são os games. A parte de games. A experiência sonora do 7.1. A sensação espacial de direção de passos. Os tiros e qualquer efeito sonoro de qualquer jogo. Basicamente é o que me chamou mais atenção aqui no Ampli Game. E bom pessoal. Eu quero deixar bem claro que esse conteúdo não é uma promoção paga. Eu não estou sendo pago para fazer esse review para vocês. E como eu disse no começo. Basicamente eles me enviaram o produto para de fato trazer as minhas impressões. Meus pontos positivos e pontos negativos. E como vocês puderam ver. São muitos pontos positivos. E principalmente esse destaque com relação ao seu microfone. Que sério. É o melhor microfone de headset que eu já testei disparado. E realmente o produto me surpreendeu bastante. E eu recomendo muito vocês conhecerem o H6. E toda a linha de produtos aí da Fine Fine. Eles realmente trabalham com uma qualidade de ponta. E algo muito acima da média nos seus produtos. Tanto headset como microfones. E ele vai ficar aqui conectado ao meu PC. Para eu utilizar em alguns momentos de gravação. E claro quando eu for testar os jogos no PC também. E eu quero muito trazer modelos aí da Fine Fine. Compatíveis com o Xbox também. Que é o console que eu tenho. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver. E é claro não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Para impulsionar. E possibilitar quem sabe aí. Da gente conseguir trazer esse conteúdo. Não é mesmo? Então era isso galera. Eu espero que vocês tenham curtido a minha análise do Ampli Game H6. E fica aí a minha recomendação desse headset incrível para vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu falou. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.